A numerosa família desses dois irmãos tem folia de reis, catira e muita música. Esses dois goianos já escreveram seus nomes no seleto grupo de artistas consagrados. Venham para cá, André e Andrade! Obrigado, obrigada, minha querida. Nezita, eu vou ficar mais perto de você, vou ficar mais perto. Pode ficar. Estou muito contente com a presença de vocês, hein? E você sabe quem te mandou um abração da de Goiás? Fala. As Irmãs Freitas. Ah, que legal! Um abração para você e para o seu auditório. E eu estou esperando aqui as duas, viu? Estou esperando faz tempo. E eu tenho fé em Deus que não vai demorar. Vamos voltar os quatro de novo aqui para cantar folia, moda de viola e outros sucessos nossos. Está fazendo falta. Sou. E a sua presença nos anima, nos alegra. E o André Andrade, graças a Deus, nós devemos a Deus, devemos muito a você, Inezita. E eu acho que falar isso de você, é chover no molhado, porque você é a mãe do sertanejo do nosso Brasil. Então, eu quero saber como é essa tradução de folia de reis e catira na sua família. Olha lá, para começar, o nosso pai, o João de Freitas, que Deus o tenha em um bom lugar, ele era folião, catireiro, rezador. E ele costumou levar esse aqui, o mais velho, para as folias de reis. E nós tomamos gosto pela música, não é Andrade? E o negócio é muito bom, não é André? Graças a Deus. Então, a música do André Andrade nasceu em folia de reis, Inezita, a dupla nasceu na folia de Santos Reis. É, tradição, não é? E eu estava, olha, prestando bem atenção, e parece que quase todos os artistas sertanejos gostam de folia, não é? Você já prestou atenção? É lógico, está na massa da gente. E você também ama folia de reis? Eu amo, eu amo tudo isso. Aí já corri o Brasil inteiro de jipe, de avião, de tudo que podia, para recolher tudo isso. Coisa boa, né? É, apenas. Esse dia nós estivemos junto com você lá em Brasília, só porque você foi num dia, e o André Andrade nós estivemos no outro dia. Que você esteve um dia antes do André Andrade, lá na Granja do Torto, Inezita Barroso. Foi mesmo. Eu estou por aí, eu estou por aí. Eu estou por aí. De olho grande nessas coisas. Parabéns, mas você faz parte, Inezita, você faz parte da nossa cultura, você faz parte do sertanejo, você faz parte de nós. Muito obrigada. E nós somos muito felizes por ter você como a nossa representante. Obrigada. Obrigada. E agora eu quero saber quantos anos de carreira e quantos discos gravados. Quantos anos de carreira, Andrade? É 36, né André? 36, graças a Deus. Ai, está mais velho do que o viola. É, 36 anos de carreira, Inezita. Graças a Deus. E nós fizemos já 20, 20 CDs e entre esses 20 tem um DVD. Beleza. Graças a Deus. Graças a Deus. Merecem, viu? Merecem. Obrigado. Vocês são muito bons. Muito obrigado. Obrigado. Vocês conservam muito essas coisas da terra de vocês. Coisa nossa, né André? Coisa nossa. Para que vai desprezar isso? É o que a gente tem para oferecer. Inclusive, nós gravamos uma moda de viola que fala da flor do IP. É uma moda de viola que retrata o nosso sertão. Um versinho, Andrade, só para... Eu nasci no mês de agosto, o mês da flor do IP. Os campos ficam floridos, que dá gosto a gente ver. Mas para mim é tristeza, não posso me compreender. Eu nasci no mês de agosto, mas foi só para sofrer. Ai, ai, ai. Ei, Goiás! Oi, Goiás! Cada pedacinho do Brasil é diferente, não? Cada pedacinho. Gente cantar, gente tocar. E tem gente que nem sabe, acho que é tudo igual, não é nada. Cada um tem um... Não é nada. Tem uma coisa diferente, não é, Nesita? Tem, tem uma coisa da terra, da família. Família, principalmente, é muito importante. E isso é o que leva a gente para frente. Família é tudo, né, Nesita? É tudo. E o André Andrade... Deus é família. Nós somos fulhões e cantador de moda e viola, catira. Música apaixonada, dançante, romântica. De tudo um pouco, sabe? Olha que beleza. Bom, o pessoal está louco para ouvir vocês. Vamos cantar? Vamos lá? Vamos cantar. Vamos cantar. Vamos lá. Amigos, vamos cantar para vocês. É dos nossos amigos. Ronaldo, Adriano e do nosso saudoso Tião Carreiro. Estrela de Ouro, Estrela de Ouro. Acompanhamento dos nossos regionais. Vamos lá. Estrela de Ouro, Estrela de Ouro É um encontro, que está Turks An marble Abreu. Estrela de Ouro. Estrela de Ouro. Estrela de Ouro, Estrela de Ouro. Estrela de Ouro. Estrela de Ouro. Estrela de Ouro é sambono. Estrela de Ouro. Meu Deus, onde está agora a mulher que amo? Será que está sozinha ou acompanhada? Só sei que aqui distante eu estou morrendo Morrendo de saudade dela num mundo de lágrimas Meu Deus, mande que eu vendo encontre com ela Pra dar-lhe as tristes notícias com seu açoite Dizer que por não estar abraçado por ela Eu choro meu prato escondido no bolo da noite Meu Deus, eu morro por ela E a ausência dela provoca meu choro Ela é a luz que me ilumina Deusa da minha sina Minha estrela de ouro Obrigado Obrigado Meu Deus, mande que eu vendo em mim Me encontre com ela Me encontre com ela Pra dar-lhe as tristes notícias com seu açoite Dizer que por não estar abraçado por ela Eu choro meu prato escondido no bolo da noite Meu Deus, eu morro por ela Meu Deus, eu morro por ela Minha estrela de ouro